Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo Como vocês podem ver na descrição A minha despedida do Orion O bichinho vai embora Infelizmente Já está arrumadinho O meu capacete aqui O suporte da GoPro aqui Já está tudo certo Tirei os equipamentos de som Fiz a regulagem de válvula Na verdade eu fiz não O Sr. Nob veio aqui Fez para mim regulagem de válvula Já está tudo certinho aqui Regulou o carburador Reapertou a hélice Já historiamos tudo ele Tudo certinho Porque como Como eu vou levar ele embora Eu vou levar ele para o interior de São Paulo Esqueci o nome, fugiu o nome da cidade Mas ele vai Eu vou voando, vai dar em torno de 2 horas e 40 com algumas paradas Umas 3 horas Daqui até lá Ou 3 horas e meia Eu quero ir bem tranquilo Se tiver qualquer dúvida Eu quero pousar Porque nunca fiz um voo tão longo Como vai ser pernas de 1 hora A primeira perna No máximo 1 hora Depois 1 hora e 40 até o destino Se eu for direto até o destino Como eu estou querendo pousar em Lins Aí eu acho que vai dar 1 hora até Lins Mais 40 minutos até o destino E o bichinho já está Já está no jeito aqui Ele está com combustível aqui Coloquei o combustível aqui Coloquei um pouquinho ali Coloquei ele para carregar A bateria O outro capacete dele está aqui Tem umas coisinhas para levar para ele O tanque cheio Porque como eu vou sozinho Ele vai com folga De peso Então eu quero aproveitar E vou filmando também para vocês Vou colocar a GoPro na asa Deixar ela fixa na asa Então o próximo vídeo vai ser já Indo Não vou nem fazer um vídeo Às vezes de abertura Despedindo do bichinho Porque eu estou Eu já penso Que eu vou perder ele Que ele vai embora E já fico um pouco triste Porque me trouxe muitas alegrias Me ajudou muito Na época que eu mais precisava Agradeço muito ao Walter Que tem me ajudado Fiz negócio com ele Realmente uma máquina incrível E eu quero Voltar com outros projetos aí Às vezes se Deus quiser Um projeto melhor ainda Uma aeronave maior Me fez feliz Me ajudou a realizar sonhos De gente que nunca tinha voado Que voou comigo Ou que aprendeu a voar comigo Ainda faltou algumas coisas aí Para completar com ele Mas eu senti que agora é a hora Apareceu o comprador certo Já tudo certo hoje Antes de levar ele Já depositaram metade do valor dele Na minha conta Então amanhã cedo Hoje é dia 20 20 de maio Amanhã dia 21 Vou sair cedinho Quero sair umas 6 e meia da manhã 6 e 40 Que é o nascer do sol E quero pegar a estrada Vou pegar Sentido Ourinhos Ourinhos Lins Lins aí o nome da cidade Esqueci o nome da cidade Mas eu vou colocar na descrição do vídeo Então acompanhe o próximo vídeo Esse vídeo aqui Ele vai ao ar Mas não vai no dia de hoje Ele vai mais pra frente Que eu tenho mais vídeos Para editar e colocar Mas quem me acompanha no Instagram Vai ver A despedida do bichinho O bichinho está redondinho Motor com 40 horas Totais E eu sei que o novo dono vai ser muito feliz Mas eu espero que vocês curtam Compartilhe esse vídeo aqui O próximo vídeo também Que vai vir muito top Eu quero fazer uma edição legal Pousando nas outras cidades que eu vou Que é Ourinhos, Lins e quero pousar também No destino final Quero fazer um vídeo bem legal para vocês E aí de lá eu vou voltar de ônibus Mas a gente tem que saber a hora De dar aquela pausa De dar aquela parada E falar assim Não, vou mudar Vou evoluir Estou com uns pensamentos diferentes Então eu falei assim Não, preciso desse dinheiro A gente precisa desse dinheiro Para nós pensar um pouco adiante Então se Deus quiser vai dar tudo certo Eu estou muito Eu estou muito triste Estou muito feliz Eu estou apreensivo O que vai ser da minha vida Porque eu uso ele aqui a trabalho também Eu brinco com ele Eu gosto de fazer Voozinhos aqui com o pessoal Eu gosto de Gostava de colocar som Colocar bomba de fumaça Mas só que aqui é a cidade Não Não fui Como se diz Recebido Como eu queria Com o apoio da prefeitura Com o apoio de todos os O pessoal daqui Mas agradeço muito também A muita gente Que eu fiz voos aqui Que o pessoal Adoraram Soltei fumaça Toquei músicas evangélicas Numa época tão difícil Agora da pandemia O povo amou Então Eu me sinto realizado com isso também Que eu fiz muita gente feliz A alegria da criançada Era ver também o aviãozinho Ultra leve ali Com o som passando em cima E fazendo barulho Então Eu sei que isso vai fazer falta Para as crianças Vai fazer falta Para o pai e para a mãe Até para a senhorinha Que estava sentada Na beira da casa Lá Escutou aquela música Calma Silenciosa ali Uma evangélica ali Umas músicas gospel Passando E sentindo aquela paz Porque hoje Nesse momento Nós estamos vivendo Porque hoje Nesse momento Que nós estamos vivendo Hoje nós precisamos Transmitir paz Para todo mundo Nós precisamos transmitir Nós precisamos transmitir É Aquele afeto A todo o povo Porque Não é fácil A nossa cidade cada vez Os casos aumentando Nosso país Mas se Deus quiser Tudo isso vai passar Então Eu sei que agora Agora é a hora De parar com o Ultraleve Sei que é a hora De pensar mais para frente Porque Eu como eu sou piloto comercial Tenho todas as minhas carteiras Em dia Eu quero almejar uma coisa melhor Para mim Para a minha vida Para a vida da minha família E Falar para vocês Esse Ultraleve Me trouxe Muitas felicidades Então eu não tenho Não tenho o que falar Não tenho Não vou falar assim Ah, estou me desfazendo Porque não presta Não Jamais É um Ultraleve Que se eu pudesse Se eu tivesse condição Eu não venderia nunca Mas É o que eu falei A gente tem que dar um passo Para trás Para dar dois, três para frente Espero que vocês curtam esse vídeo Compartilha Deixa o joinha Se inscreva no canal Para a gente fazer mais vídeos Se Deus quiser Nossos planos estão aumentando aí Logo, logo Às vezes quem sabe Tem uma aeronave nova A gente não sabe É A trabalho Não uso No Youtube aqui Como trabalho Mas Agradeço a todos aí Por ter acompanhado até aqui O Orion Espero que Continue acompanhando Para os próximos Aviões Que podem chegar aí Se Deus quiser Cada dia A gente vai evoluindo mais Muito obrigado a todos E falou Tchau 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 Tchau